Fala, fala pessoal, estou aqui de novo preparando o caminhão para mais uma viagem, é, dessa vez vou um pouco mais longe, estou aprendendo né galera, viu que da última vez lá quase está aqui o polo nervo no feno. Depois eu fiquei pensando ó, e boca maldita, fiz a brincadeira, fogo no feno, pra que, quase taquei fogo no feno, até choveu no deserto, eu tenho esse vídeo aí, vou postar ele, chovendo assim, eu falando estava preocupado, de repente começou a chover, é Deus ajudando, é isso aí, então estou aqui preparando o caminhão, vai sair mais uma viagem para vocês aí, vamos ver o que sai dessa vez, peça a Deus que dê tudo certo, Peço a você que acompanha até o final desse vídeo, valeu? Qualquer coisa deixa nos comentários aí, estou aprendendo, estou aprendendo a fazer vídeo, estou aprendendo a falar com vocês, estou aprendendo a editar, estou tendo ajuda, então, só ajuda aí também, você me dando uma dica, uma dica melhor do que até uma curtida, deixa um comentário para lá, e aí, faz assim cara, não sei o que, quero ver isso, quero ver aquilo, tá bom? Então acompanha a gente aí, fui, ó, eu mesmo estou tirando a minha carga, a outra viagem eu saí de casa só com a primeira carga, peguei aqui em Stockton, para Idaho, e assim que eu deixei a carga lá, quando eu vi que eu ia deixar, confirmei tudo, no caminho mesmo eu já entrei em contato com um broker, que é quem tem cargas e faz contato com as empresas, Falei em contato, falei, ó, essa carga aqui, vocês estão pagando quantas? Tá, eu negociei a carga, mandei os documentos, no caminho, hein? Já peguei a segunda carga, na hora que eu peguei a segunda carga, vi que ia entregar, já peguei a última carga, voltando, então, fui pegando carga por carga, vou fazer assim, novamente, Eu não quero cancelar nenhuma carga, eu quero ver se eu consigo administrar isso dessa forma, vamos lá, vamos ver, então, daqui eu vou entrar Dallas e de lá, só Deus sabe pra onde que eu vou, Estou querendo, querendo, pegar uma carga pequena pra Houston, pra eu poder ver, que ali são duas metrópoles, ou seja, quero ver como que é aquela conexão ali, Dallas e Houston, se tem carga, qual é o tipo de carga, depois eu explico o porquê, e aí de lá, de Houston, eu vou, só Deus sabe, De repente eu posso ir lá pra aquela área de, aquela divisa ali entre Tennessee e Alabama, aquela área ali, Birmingham, ou, de repente, eu vou lá, na Flórida, Pego uma carga e aí lá pra Jacksonville, na praia, Orlando, quero dar uma olhada lá o que que a gente tem por lá, hein, como é que tá, Essa viagem que eu tô fazendo, galera, é uma viagem de conhecimento, conhecimento, quero ver como que tá aí, Como que estão as coisas, como que tá, as cargas pro lado de lá, como que é cada estado, e depois eu falo porquê, Valeu, então torce por nós aí, e amanhã eu tô saindo, hein, vamo que vamo. Ai, 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 agora que tamo saindo aqui, passando em Hollister, tem pinta nublada aqui, tipo um chuvisco, sereno forte. Vamo carregar e vamo pro Texas. É, galera, não é fácil não, viu, acabei de sair dali, ó, com a carga, meia hora que eu botei a carga ali, ó, Estouro aqui que eu ouvi, e que o caminhão ficou fraco, que era no turbo, e realmente, ó, Essa mangueira que saindo aqui, meia daqui nesse cano, e vai aqui pro condensador do radiador aqui, e saiu. Mas eu acho que é só botar no lugar ali, vou tentar botar no lugar e vamo ver o que que dá. Brabo, né, vamo que vamo. Ai, falei, ó, ouvi o barulho, ó, aí, soltou a mangueira aqui desse cano, e é onde vai pro turbo, ó, tá vendo? Turbo ali, ó, ali é o turbo, que é a mangueira que sai do coisa, estourou ali. Agora que eu tô enxergando que o problema aqui é outro, que eu coloquei ali, Só que o que fez aquilo ali sair foi isso aqui, ó, que soltou. Isso aqui que segura a parte da frente do radiador aqui. Isso aqui temos soltado, o radiador foi pra frente, que soltou a mangueira. Vamo tentar consertar isso aqui, que senão não adianta. Moleque é ruim, filho, moleque é ruim, ó, estragou, ó, aqui, ó, as ferramentas. Chavezinha de fenda, alicatezinho, uma chavezinha de grifo pequena. O resto ali nem usei, trouxe a minha ferramenta errada. Esqueci em casa a completa lá, mas com essas três ferramentas aqui, ó, vou conseguir me socorrer aqui na estrada, Que estourou a mangueira ali igual eu mostrei. E aquilo ali, coisa boba, mas são ferramentas aqui, meu filho, com o dedo é que eu nem apertar. Sou ruim, moleque, vai! Vamo que vamo! É, tudo normal de novo, sem luz no panel, nem nada. Tubo funcionando, ó. Agora vamo que vamo, ufa, que alívio, hein. Galera, vocês viram ali o caminhão? Carreguei. Depois que eu descarreguei, depois que eu carreguei meia hora, ouviu um estouro, tal, do lado direito ali. Tava falando com a minha mulher no telefone, eu falei, nossa, um estouro aqui. Caminhão perdendo força. Falei, acho que foi o turbo. Eu senti o caminhão perdendo força. Vi que foi ali do lado direito. E... E também vi um barulho esquisito que ficou fraco. Eu encostei o caminhão. Assim que eu pude, né, que tava num lugar que eu não poderia. Olhei lá a mangueira do turbo ali, do intercúlea. Não entendo muito bem, mas... Entendo um pouquinho, né. E aí eu já vi que tava fora. Eu falei, ah, vou botar a mangueira. Aí quando eu fui botar a mangueira de volta no lugar, abraçadeira. Vou procurar as ferramentas. Primeiro a caixa de ferramentas eu esqueci do carro. Trouxe uma enganada que veio com três ferramentinhas. Então, olha a importância. Tem que ter ferramenta. Uma chave de fenda pequena. Um alicate. Aqueles papagaio, assim. E uma chave de grife. Que vai pra qualquer regulagem, né. Então, com a chave de fenda. Eu apertei de volta a abraçadeira. Botei a mangueira, apertei e tal. E aí, a outra parte que ocorreu. Que motivou a mangueira a sair. Eu arrumei. Porque foi um ferro que prende o radiador do carro. Toda a frente ali do carro. Do caminhão. Prende no motor. Tinha um cabo. E esse cabo, o parafuso, que prende. Ele soltou. Não sei como. Uma coisa incrível. E aí, eu consegui consertar isso. Então, fica aí, ó. Deixa sempre as ferramentas apostas. Mesmo que você não entenda muito bem. Você consegue visualizar o problema. E aquilo, né. Se é caminhão de empresa. Chama o guincho. Deu problema. Encosta aí. Pá, pá, pá. Agora, como tá tudo sobre os nossos ombros. Gastos. Chamar um guincho é uma fortuna. Mecânico, outra fortuna. A responsabilidade de entregar a carga. Eu mesmo que pego. Ou seja, se atrasar. É problema pra mim. Me ligando. Uma empresa que fica mal. Ganha nota ruim. Paga multa. Um monte de coisa. Então, a mente já pensa rápido. Vamos ali. Encostei. Desci com a ferramentinha que eu tinha. Já consertei. Não demorei nada. Não demorei 10 minutos. Falar a verdade. Falar que demorei mais de 10 minutos é mentira. Não demorei 10 minutos. Entre abrir o capu. Olhar. Identificar. Apertar. Botar tudo no lugar. E sair. Então, é isso aí. Que alívio. Vamos seguindo viagem. Uns 3 mil quilômetros. Nos espera ainda. Não repara. Eu tô com a camisa aberta aqui. Porque o ar condicionado simplesmente escapou todo o gás. Ocorreu isso há poucos dias. Só que eu achei que tivessem consertado o defeito. Não. Consertaram. Só encheram o gás e não tamparam o vazamento. Nem descobriram onde era. Então, não adianta eu colocar o gás agora que vai soltar ali na frente. Vou ver se eu consigo arrumar isso. Não tô aguentando. Calor. Mais de 40 graus aqui. Tô entre Califórnia e Arizona. Tá brabo. Falar a verdade. Tá brabo. Calor danado. E o caminhão aqui é uma caloria que sobe aqui. O motor. Nossa senhora. Enfim. Isso aí. Enxeradeira. Vamos pra luta. O que tiver na frente. A gente traça. O que tiver. O problema. A gente arruma. Vamos ver na frente, galera. Vamos ver. Pois é, galera. Não aguentei o calor, não. Cheguei aqui no Lobis. Estava fechada a oficina do Lobis. Achei uma oficina aqui ao lado do posto. O cara me cobrou 150 dólares pra encher o ar-condicionado. Eu acho que ele vai identificar algum vazamento ali, com certeza, a maquininha ali, ó. Vai identificar algum vazamento, com certeza, porque eu enchi há pouco tempo e o ar já foi embora. O gás. Ele tá gelando mais. Então vamos ver o que ele vai arrumar aí. Mostro pra vocês aqui já já. Eu acho que ele vai arrumar aí.